Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold É, vou... esse cara dá batalhar também Não, dá não É, eu vou entrar por aqui Tem uma batalha aqui, uau Eu vou a todo lugar que há Pokémon insetos Que merda Violat Violat é bom Ah, mano Morder Morder de novo Se eu tivesse com um ataque asa, né? Deve ser Ou asada Não sei Wing Attack E já estaria bem mais tranquilo para vencer esses carinhas de insetos principalmente Ah, só de ver um Nidoran aqui Me faz lembrar Nidoran Fêmea, né? Eu evolui para Nidor King e Nidor Queen no Pokémon Go E tipo, foram bem fraquinhos Porque eu não consegui Eu estava com o suficiente para evoluir Só que eu não consegui nenhum forte Então Eu estava com Nidor King de 900 CP Eu fiquei tipo Que vergonhoso Deu um desgostozinho, sabe? Vai fazer o que? Vida que segue Ninguém achou O TM4 Esse cara aqui tem um correiro de pássaro também Que tipo de Pokébola você tem? Você tem cara de quem captura Pokébola? Eu, hein? Uau Hum, que idiota Hum, em alguns Pokémons o Zubat aprende Gust rapidinho Que eu espantaria aí Eu até achei que aprenderia rapidinho, né? No caso desse Só que Não foi o caso Eu estou seriamente pensando em capturar um Drauzer E botar ele no meu time Se ele sobreviver com pouco HP Eu vou fazer isso Ele não sobreviveu Tá, vou tentar pegar um Drauzer aqui Finalmente apareceu o outro Vamos ver se ele aguenta Puta Puta Que porra Mas outro Outro golpe crítico Calma aí, né, mano Cara, demorou muito pra aparecer um outro Ah, é o Drauzer quer dizer Tá Bom saber Que Não Não destruiu ele tanto quanto eu achei que destruiria Porque Pokébola, Pokébola, Pokébola Não, podia ter botado ele pra dormir, né? Ia ficar bem mais fácil Legal, o Drauzer foi pego Não Agora vamos continuar Seguindo o nosso rolê Na verdade eu vou pausar aqui Reabastecer o HP de todo mundo E voltar a gravar daqui Já é nóis Estamos de volta Vamos lá É aqui tem mais algumas batalhezinhas Eles daqui batalham Estou brincando com figuras que imprimi na Pokédex Se eu vencer Pegarei as figuras do garoto Eu caminho no parque Mas eu nunca vou a grama Os treinadores sempre querem batalhar Meus pokémons são lindos Deixe-me mostrá-los a você Caraca, os treinadores são tipo uma epidemia Né, mano Snubbull Ah, eu vou botar a Bailiff Que eu vou botar a Bailiff Né, cara Caraca 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 Dois 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 Pronto, level 22 Tem acho que mais 3 carinhas desse ao redor E essa mulher dá dinheiro pra caralho, todos os Todas as mulheres igual a essa, no caso O Sprite que eles usam mesmo Elas dão bastante dinheiro Não tem nem Todas as plantas Vamos ver se a garrafa vai bater bem Quer ver ele não tem muita força Agora esse bicho vai morrer Agora esse bicho vai morrer Que bom Ai eu deixo Ah Não usei ataque errado Fui na pressa E usar ataque errado Apressado como cru né Agora Deixa eu ver Tem mais esse aqui Adorando nossos pokemons Até se nos decepcionar Isso é ser um verdadeiro fã Socorro uma criança Eita vai Shuga Jiu Jitsu Sumidão Jiu Jitsu Sumidão Um Mundo tem esse grão mano Ah, mas o folha navalha, porra Cara, esse raichu, ele é meio bizo, né, mano? Eu gostei dele assim, tá bem barrigudinho Nunca tinha reparado que o raichu do Pokémon Gogele Tinha esse teor de representatividade anti-gordofobia Um dos pokémons é complexo, existem muitas coisas que nós não sabemos Mas eu sei mais que você Não sabe não, porque você é de um jogo de Melchorzamento é 9 Então você tá mega desatualizado 99 esse jogo? Não lembro, dormiu talvez? Agora morre Uh, um pouquinho pra subir, galera Volta, Orbe Eu preciso começar a pensar quem vai ser um pokémon de água E que outro tipo de pokémon vou ter Aqui, olha só Ah, vai ter fantasma Planta É... Pode ter um bicho de água, né? Uhul, sub-level Tá, deixa eu tentar sintese, sintese faz o que mesmo? Sintese recupera um pouco de HP, né? Vou tocar pro refletir A vida é ritual, o parto no mundo Faz lembra? A vida é ritual, o parto no meio do mundo A soia no asfalto intenso Desde o contrário do desenvolvimento do asfalto Põe na alta Até cortar com a carne Nossa Ahem Esqueci totalmente Desde o contrário do momento do asfalto Põe na alta Ele pousa na carne Inferta com o veneno Que espanca Sua mente fraca Que arranca Seu irmão do remo Porra, cadê a entrada disso? Ah Ah Ah, é lá em cima Não é aqui? Porra Negócio na minha cara Ai ai Eu tenho um itemzinho aqui Desparalise Desparalise Despacaria Aí lá do outro lado tem mais um item Ah Hum Nossa senhora empresa Me Tm-28 Vamos ver quem que faz o m- 28 Moxila Tm-28 Hum, muito bom! Tá, cavar é bom Só que eu não tenho, pera, será que tem algum item pra cá? Eu não tenho nenhum pokémon que, tipo, cavar possa ser uma boa escolha, sabe? Ah, não tem nada pra cá não, eu vou pausar e sair dali e postar isso aí sempre Ah, socorro gente, eu saí andando e esqueci de clicar pra voltar pra gravar, desculpa Mas eu não andei muito não, eu vou mostrar por onde eu andei Bem, vou afetar esse abra aqui agora, né? Ele tá, na verdade, na saída dessa cidade Na saída da rota dessa cidade, assim por dizer Que é o mais longe de onde essa parte aqui chega Ah, e agora o que? Um Alakazun? Um Cadabra Cadabra até um pokémon gostaria de ter, mas sei lá Dei pra lá pensar que eu preciso de um pokémon que tenha uns golpes de gelo pica Tô pensando mesmo em ver se eu consigo rolê do Lapras lá, tá ligado? Eu lembro que tem um Lapras depois da próxima cidade Se tudo der certo, ele vai ser o meu pokémon de água Ih, mais um carinha Enfim, eu vim lá da esquerda, na parte de cima Angela Baby Caralho, isso é uma batalha chata Gira Estou com a batalha chata Enfim, vou mostrar aqui Tem essa parada aqui Que na verdade é um sudorudo Se você pegar pra direita Você vai sair na Segunda, terceira cidade Que você apareceu Que é onde tem o primeiro ginásio E se você for reto Você vai seguir na cidade de Ecuratec Foi daqui que eu vim O negócio é logo do lado de onde Eu saio daquela parte E tem esse negocinho aqui Que você cortando Facilita pra você voltar Ou ir pra cá no caso Pra eu voltar a Golden Hood Ou seguir pra Ecuratec Caso você esteja em Golden Hood E queira ir pra Ecuratec City E é isso aí Eu vou agora Eu vou dar uma Ver se consigo dar uma roupadinha No wipe No drausia quer dizer E no próximo episódio Eu vou estar enfrentando O terceiro ginásio Ginásio da cidade de Golden Hood Já é? Então é isso aí Até o próximo vídeo É nóis